Desde a sua primeira aparição, ela vem sendo contuada, imitada, parodiada, figurando assim por todo o mundo. Este é o momento perfeito. A partir de agora, vamos todos nos reunir num só mundo, no mundo do terror. Onde os seus piores pesamentos irão se realizar. O nome, uma obceição, a terrorizar. Prepare-se para uma jornada sótida, no mundo da equipe, a Copa, o som do terror. A Copa, o som do terror. Mixagens DJ Marcelo Marcelo Música 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 O que é isso? You're the reason why I have to say goodbye to you This pain I have inside just makes me want to die for you All these lonely nights, they just don't seem so right for you I'm sending you all my, I'm sending all my love, I'm sending all my love to you I'm sending all my love, I'm sending all my love to you Everything you make, day by day I pray for you When I close my eyes, teardrops start to fall for you I'm sending all my love, I'm sending all my love to you This pain I have inside just makes me want to die for you I'm sending all my love, I'm sending all my love to you I'm sending all my love, I'm sending all my love to you I'm sending all my love, I'm sending all my love to you Sending all my love, I'm sending all my love to you I'm sending all my love, I'm sending all my love to you Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.